E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos lá do IPSE e hoje a nossa videoaula, a gente vai passar por um tema que é porque as relações se mantêm sejam elas relações morosas, sejam elas relações culpais, enfim a gente vai fazer um apanhado que fala sobre esse tema as relações se mantêm porque existe uma constante manutenção delas ou seja, existem fatores aí que fazem com que dão manutenção e essa manutenção ela se dá por meio de valores de barganha, um tipo de troca, de barganha um psicólogo chamado Secord e outro chamado Beckman falaram desse assunto em outras palavras, uma relação parece se manter enquanto há concordância enquanto as pessoas esperam ganhar algo e trocam do outro seja sempre, lógico, às vezes no sentido financeiro mas algumas vezes também no sentido sentimental a gratificação é o que mantém a atração e essa troca a gente chama de gratificações existem vários tipos de relacionamento de admiração, aceitação, valoração, enfim, uma série além de outros que seriam identificados de acordo com o papel que desempenha, que uma pessoa desempenha em relação a outra se uma pessoa gratifica a outra através de uma voz bonita através de uma habilidade de tocar um instrumento musical de ter um carro, de ter dinheiro essa gratificação ela vai provocar respostas que resultariam em admiração que é um sentimento extremamente positivo então o Newcomb, que é um psicólogo muito renomado ele fala justamente disso, que a gratificação assim como o Haroldo Rodrigues também falou acima é o que mantém a relação é um negócio meio difícil de entender difícil de entender não, difícil de aceitar que a relação é uma troca a relação ela se mantém por conta da capacidade das pessoas de se produzir resultados favoráveis umas às outras e quando isso acontece a gente verifica aí que o desenvolvimento da relação ela vai sempre aumentar a admiração, a atração, o relacionamento ele tende a cair, a desmoronar quando os membros começam a obter resultados abaixo das suas respectivas seus respectivos investimentos fazendo com que a relação não perdure é um conceito bem filho da mãe que eu vou falar agora mas a relação ela se mantém quando a gratificação ela é máxima e o custo dela é mínimo ou seja, se mantém não não é que ela se mantém mas esse é o objetivo das pessoas você ganhar muita gratificação e investir pouco porque porque assim todo ser humano é assim só que a gente sabe que para isso para se manter tem que ter um ganho e o ganho tem que ser recíproco tem que ser para os dois dois psicólogos o Timbalt e o Kelly eles realizaram eles realizaram diversas pesquisas e desenvolveram uma teoria que eles mostram haver trocas sociais nos relacionamentos e onde impera a norma da reprossividade reprossidade ou seja as pessoas devem sempre ter de volta os benefícios que elas oferecem no relacionamento e a interação é mera barganha onde os membros da interação procuram os máximos seus ganhos e mínimos seus custos um outro psicólogo fez a pesquisa e chegou às mesmas conclusões então é isso aí entendeu as pessoas elas devem realizar uma negociação de identidade para entenderem o que pode extrair de uma relação o que eles estão propondo aqui que a gente sempre jogue aberto o que eu espero o que eu quero o que eu vou fazer porque uma vez que esses acordos eles sejam traçados e alcançados as pessoas vão se manter fiéis ao que elas concordaram em assumir nesse processo de negociação é um negócio meio surreal meio maluco mas é assim mesmo aqui eles falam o seguinte esses pesquisadores que a negociação da identidade é o que cola as relações interpessoais parece um negócio meio difícil de estabelecer mas é um paradigma que a gente tem que entender eu acho que é bem por aí mesmo sempre tem que ter um ganho o ganho tem que ser recíproco e enquanto o ganho for recíproco ninguém reclama então se você levar isso para a sua vida pessoal você vai ver que vai dar muito certo tá bom espero que você leve isso para a sua vida pessoal que você tenha gostado e que você se inscreva no canal ah e se você quiser fala aí o que você gostaria que eu estudasse que eu estudo e venha aqui e falo beleza